Boa tarde, gente! 4 horas da tarde e olha só onde eu vim parar. Estou aqui em frente a um megadonk, mas na verdade eu vou naquela loja ali. Vou lá, gente, só pra ver se tem esse fio aqui, ó. Quebrou. E daí, esse é o fio da internet, sabe? Então estamos sem internet em casa. Eu procurei lá perto de casa e não achei. Aí pode ser que nessa loja tenha, porque essa loja aqui vende computador, né? Vamos rezar pra que tenha, porque é o fio que liga na parede e liga o modem. Eu vim aqui, no Big Camera, que tem um monte de coisa aqui dentro. Essa loja é gigante, vamos ver se tem uma santa alma pra me ajudar. Agora lascou, gente. Não tem. Eu não sei onde tem. E agora ferrou. Eu vou tentar ligar na operadora, né? Ver se eu consigo. Senão, ali não tem... Tem um monte de cabo lá, mas não tem o que eu preciso. Agora ferrou-se. Vamos aqui no Donk, que eu preciso pegar uma gilete. E aí eu vou pegar aqui. Vamos lá ver os ET, gente. Mentira, primeiro eu vou lá na DICE. Tem uma DICE aqui em cima e aqui em cima também acho que tem um game, se não me engano. O tempo que eu não venho aqui é um game. Pessoal, se diga do que ainda nos faça níquel. Game gigante ainda. Eu quero ver aqui, que aí vai começar a piscina. E daí ano passado eu comprei aqui pro Kaito a sacolinha de piscina. Eu quero ver se tem, mas acho que não tem. Essa aqui como é uma DICE maior, que eu vi lá no Coelhinho. No Coelhinho só tinha umas feinhas, sabe? E aqui eu tinha achado uma bonitinha pro Kaito. Mas foi ano passado, né? Esse ano eu não sei. Eu acho que já deve ter acabado também, se tivesse. Não sei. Tem um monte de coisa diferente, ó. Essa aqui eu não vi nas outras DICE. Se não é que serve pra levar pro Roy Coelhinho, né? Ô, Deus. Talvez não esteja aqui, né? Pois é. Aqui tem mais sacola. Ai, do Puff. Pra quem gosta do Puff, na DICE tem. Mickey. Então, a sacola do Kaito é do Mickey. Mas não é assim. Ai, que bonitinha essa. Ai, não tem. É mais perto que vai ter de praia, assim. Essa daqui. Aqui também não tá feia, né? Só que é muito grande pra mim, né? Tinha que ser menor... Menorzinha não. Tinha que ser mais achatadinha, né? E tem assim. Essa aqui eu comprei da outra vez. Porque tinha acabado. Ela levei uma dessa pro Kaito. Ela tem lá em casa. Qualquer coisa ela vai com essa. Da Coca, mas é feio. Ah, não gostei, gente. Vamos ver se eu acho no coelhinho mesmo. Nossa, gente. Olha o shampoo que eu comprei hoje. Tá R$550. Paguei R$700 e pouco. Que raiva. Vou até levar mais um. Esse shampoo é muito bom. Ai, gente. Aqui é o paraíso das coisas, sabe? E eu tô sem tempo de olhar. E eu queria olhar. Mas tem tanta coisa. Tanta coisa. O que que é isso? Rafa, hein, gente? Ah, acho que é... O algodãozinho, será? Acho que é, né? Não sei, gente. É, o algodãozinho. Será que já vem com esse creminho? Não sei. Mas, assim, tem tanta coisa, sabe? Que engraçado que aqui no Donk, essas bolsas que são caras, ficam expostas assim como se fosse barata, sabe? 20 mil... 27, olha, 27 isso aqui. Ah, elas ficam assim expostas. Elas até perdem um pouco do... Enfim, aqui é a parte de bolsa. Aqui tem bolsas de marca, né? As marcas tops. Ah, mas é que só tem essa marca. Eu tava ali do outro lado, olhando. Aqui. Aqui que tá as variadas. Aqui. Pula. Michael Kors. E eu vi a Prada aqui também. Cadê? Ali. Carteirinha da Prada. Rosa. Ela está com 28% de desconto. Ela está saindo R$ 69.900, mas com o imposto, ela sai por R$ 76.890. Esta pequena carteira rosa. Enfim. Nossa, esse aqui da Dove nunca tinha visto. Racial Cleanse Russe. Esse aqui é bom, gente. Esses aqui é muito bom. Eu tava usando esse, mas eu gostei desse. Acho que eu vou até comprar outro. No final, eu vou levar esse aqui, gente. Que eu gosto também. Eu gosto de deixar ele no banho, sabe? O meu acabou. Então, eu vou levar esse hoje. Tô perdida, gente. Tô nas meias. Tem pijama. Essa loja é muito boa. Pra você ficar aqui o dia todo. Tem sutiã. Tem guarda-chuva no meio do... Tem aquele negócio que eu não sei o nome. Sexy. Tem conjunto. Bora, gente. Eu só preciso achar agora a gilete. Tem meia. Cantinho aqui com as coisinhas do Brasil. Tem fubá, tem farofa, tem trigo pra quibe, água de coco, mas essa aqui acho que é do Brasil. Não sei. Tem guaraná. Tem azeitona, tem palmito, tem feijoada, tem beterraba, tem vinagre, coco ralado, mescal, café, chamate. Feito, moça. Marilas e relmas, pra quem gosta, mas essa daqui é uma delícia. Na verdade, esse aqui é o cantinho dos importados, né? Tem, acho que tem coisa da Coreia aqui também. Tem mais coisas, coisas e mais coisas de outros lugares. Tem pipoquinha. Vou levar uma, gente. Acho que aqui, acho que ela vem mais do que no congelado e não sei. Acho que tá mais cara também. Mas eu vou levar. 1,4 quilos. 1,754. Nossa, gente. Olha a granola que eu compro. Vou até levar. Tá barato aqui. Vou levar duas. Agora a senhora aí me viciou também, mas aí ela come comigo. Oh, aleluia, achei. Olha a barato. Pessoal, gente. Era só pra comprar uma gilete. Pelo amor de Deus, tem uma banana pra finalizar. Nossa, gente, bora. Ainda tinha um monte de coisa lá que eu queria. Não podia. Era só pra comprar gilete. Mas é isso. Tá bom. O shampoo eu comprei a mais. Eu já tinha comprado, acho que foi ontem. Eu comprei um. Mas a Kaori amou esse shampoo. Ela falou que o cabelo dela ficou super macio. E é verdade. E ela falou assim, além de tudo, ainda lembro da praia. Porque é o cheiro da praia. Porque é o shampoo que o tiozinho coloca lá. É, gente. Eles colocam shampoo bom. Na verdade, esse shampoo é barato. Mas ele é muito bom. Muito gostoso. E muito cheiroso. E pro cabelo dela foi ótimo. E eu tava com pressa. Porque eu não trouxe meu óculos. Eu não queria que escurecesse. Que eu não tome. A minha vista não tá muito boa, não. Mas é isso. Começou a chover. Carro ligado, sem ninguém. Deve tá o ar. Agora vamos embora. E não achei o cabo, gente. Então estamos sem internet. Comprei nada de diferente lá que eu não tinha mostrado. Comprei um chocolate. Cacau 95%. Vocês imaginam o gosto, né? Comprei um chicletinho que eu gosto de deixar aqui no carro. Mas o Caíto não pode ver. Senão ele acaba com o chiclete. Apesar que esse é... É ardidinho, né? É de menta, eu acho. Então eu acho que ele não vai querer muito. E é isso, gente. Vamos embora. Começou a chover. Vocês acreditam? Parece que amanhã é chuva também. Bora. Ué, o chiclete vem assim. Ruim, ruim, ruim. Será que pra no café é gostoso? Eu imaginei que não ia ser gostoso, assim, né? Ia ser tão ruim. Ruim, gente. Meu senhor. Ficar raiva. Queria um... É porque sem açúcar, né? Parei aqui. Vocês acreditam no mercado? Opa. Chovendo. Antes mandei uma mensagem que quer creme de leite. Então... Tava lá dentro do mercado. Porque não mandou antes, né? Mas bora aqui, então, comprar o creme de leite. Aí, gente, não tem jeito. É só um negócio. Aí você vê o que você precisa. Aí você quer comprar... É... Pro automático. Tá bom o preço aqui? Não tá muito bonito não, mas tá bom. Vou pegar esse aqui, gente. Na verdade... Ai, meu Deus. Gente, é aqui de uma loja de usado. Vamos ver se tem o cabo. Tinha um monte de cabo nessa loja. Só que eu parei meio que na rua. Rapidinho. Vamos lá ver. E, ó. Tem um monte de cabo. Que vai que tem, né? Gente do céu, vocês não acreditam. Tô até feliz agora. Agradeci um monte lá. Nossa, eu achei o cabo. Vocês acreditam que eu achei o cabo? E ainda mais. Eu tava achando que esse cabo era caríssimo, né? E... Ninguém sabia que cabo que era esse. Eu falei, acho que não vou achar mesmo. Porque eu acho que é como é a coisa... Que ligo... A internet, o telefone, não deve ser vendido assim como carregador, né? Não tem muita gente que usa. Vocês entenderam? Não sei. Bom, enfim. Aí... Ele tinha achado um outro lá. Só que era um pouquinho maior. E aí não deu. Agora ele achou... Gente, igualzinho. Agora vamos testar, né? Ver se dá. Não sei. Tomara que dê. Fiquei muito feliz. Espero que dê. Uh! Já vamos à hora da verdade. É esse bendito cabo aqui, ó. Você acredita? Você não acredita. Não dá um que nada. Tinha nem no Big Camera. Adivinha. Vamos ver. Então, teria que... Eu ia lá também. Só que eu achei. Sabeu, Anjos? Não usado lá no cara que tem milhões de cabo. Vamos ver aqui. Deu certo, gente. Funcionou. Não joga o cartão de menino. Gente, é, é, é. Não acredito. Isso aqui, ó. Tava por um fio. Agora eu tenho que ver onde é. É que esse negócio aqui é muito mal colocado, né? Não tem... Alguém voltou? Ai, gente. Cadê, mãe? Eu fiquei feliz. Marquinhos. Que funcionou. Agora, gente. Vou jantar. Adivinha o quê? O Anjos fez pizza. Então eu vou comer pizza. Comprei duas giletes lá, aquela hora. Comprei os zanones. Oi, onde você tava? Toda assim? No parque. No parque? Com o quê, menina? Pizza. Quer? Domingão. Bom dia, gente. Domingão. Cheguei. Hoje eu vi. Aí, no curso. Oh, meu Deus. Carol. Tá chovendo, gente? Vocês acreditam? Hoje é um domingo chovendo. E aí, eu acabei de chegar aqui. Eu tô atrasada. Dez minutos já. Já são dez e dez. Acabei de chegar. Eu vou... Eu tava desanimada hoje de vir com esse curso. Porque meu professor foi, né? Aí, fiquei meio assim, meio triste. Mas, a gente não pode desistir, né? Então, eu resolvi vir. Ainda mais que hoje tá um tempo, assim, de chuva. E a gente não vai fazer nada. Então, bora estudar um pouquinho, né? E é isso. Até daqui a pouco. Terceira, né? Não, 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 não. Já estou pronta, gente. Depois eu vou tentar ir pra academia. Vamos ver se eu consigo ir pra academia ainda daqui a pouco. Bora lá. Bucurabu. Tá tendo aula, pelo menos. A plaquinha tá ali fora. Acabou, gente. Hoje eu tô feliz. Porque, graças a Deus, foi uma professora nova. Ela só ficou comigo. Só tinha eu. Então, e ela adorei o jeito que ela ensinou. Foi muito legal. Ainda bem que eu vi. Porque eu quase não vim. Porque eu estava meio chateada. Mas eu fiquei feliz de ter vindo. E ela me ensinou umas coisas aqui. Foi bem legal. E é isso. Agora é só olhar pra que essas coisas não sumam na minha cabeça. E que eu aprendo essa língua. Pelo amor de Deus. Vambora, gente. Tá chovendo ainda. Ah, não. Parece que parou. Mas eu acho que o dia hoje vai ser de chuva. Gente, tô aqui no coelhinho. Vou levar uma sacolinha dessa aqui, ó. Tá bonitinha, né? Eu vou levar uma sacolinha, gente. Eu tô na dúvida entre essa e essa. Eu acho que essa aqui é a mais carinha dela, né? Tanto, gente. Porque a Amy vai começar a piscina também. Aí eu peguei essa aqui mesmo. Bom, né? Chovendo, gente. Bora. Malhar. E aí, gente. Foi rápido hoje. E a chuva continua. Agora partiu tomar banho, lavar esse cabelo hoje. Ui, e tô com fome de novo. Não sei. Já faz um tempinho. Mas tô com fome. Gente, já tomei banho. Dá oi, Caori, pro meu vídeo. A Caori tá com frescura, gente. Ela não quer aparecer pra vocês. Dá oi pro vídeo. Oi, gente. Acho que ela tá com vergonha, na verdade. Porque ela vive na escola agora. Ela estuda, chega, vai brincar com as amigas. Aí a mamãe quase não fuma ela mais, né, filha? É. Mas ela está aqui, gente. Nós viemos agora na farmácia comprar um sorvetinho. Um sorvetinho. E um pãozinho. Só que o pãozinho lá no... Só no... A gente vai pegar lá na combine, né? Lá o la. Lá o som de jacôim. Ou aqui, se tiver. Vamos ver. Mas aqui nós viemos ver mesmo um sorvetinho, né, filha? É. Então a gente já foi malhar. Já fui perder umas calorias. Agora chegou a hora de ganhar as calorias. Essa semana inteira vai ser chuva. Sabia, né, mãe? Ah, é? Ah, não. Jura? Não sabia, não. Que a semana inteira vai ser chuva. Então tá bom. Bora. Chegamos. Chegamos na parte boa. Ó, esse aqui. Que é do Pepe, que ele comeu da última vez. É gostoso. Qual que é o outro que você gosta? É esse, né? É. Qual ele gosta desse? Esse. Esse é de imutinho? Esse aqui acaba muito rápido. Sério? Eu nunca experimentei esse, gente. Comprei esse, então. Ah, mamãe, qualquer hora eu compro. E agora, esse é uma delícia. Esse de uva. Esse de uva aqui é uma delícia. O que é esse? Você vai experimentar esse do Pepe? Que se for coisa de doce, eu gosto de... Agora chegou os de melão, né? Melão maravilhoso, gente. Esse aqui deve ser muito gostoso. Soft. Gente, ó. Decidimos. Já pegamos pão de melão, chocopão. O pão normal e eu peguei aqui um queijinho. De gorgonzola, gente. Esse queijinho é uma delícia. E é isso. Agora, vamos, preta. Vamos pegar o senhor vestido. Ai, meu Deus. Vou levar um de usar também, gente. Porque eu fico com vontade de comer. Tá vendo? Olha, será que aquele lá também é? Esse aqui é o de... Ah, não. Pensei que era o de gengibre. Acho que não é. Você tá vendo se é o que eu decido, né, Caora? Se eu decidi... Olha, gente. É sorvete de manga. Nossa. Nossa, Caora. Acho que eu vou levar o de manga. Será? Eu tô um ano aqui pra decidir. Aí eu decidi entre esse, que é o de melão. Aí agora eu vi o de manga. E agora, gente? Não sei. Não, eu vou levar esse aqui de melão mesmo. E você, filha? Decidiu? Sim. A Caora também tá na dúvida. Não, eu já decidi. Eu já decidi. Vai. Você já tinha decidido? Então bora. Ah, a Caora vai experimentar esse. Que ela ainda não tomou esse. Que ele é um chocolate com um sorvete. Bora. Ah, garota gigante. Vai. Mãe, olha como eu tô lá. Vai. Não, mô. Tá bom. Não tô filmando mais. Uhum. Bora. Olha, gente. Agora é a época dessas coisas de melão. Olha o chocopai de melão. Que delícia, parece? Parece ser muito bom. Eu nunca comi esse. Ah, esse é, né? Eu nunca comi esse daqui. Tá, mas a gente já tá levando pão de melão, cerveja de melão. Bora. Bora, Caori. Tem umas balinhas aqui. Tem umas balinhas aqui. Carups. Agora pro verão, né? Aí eles fazem bastante coisa assim. Então agora a gente se deu super bem. Gostou, Preta? Porque hoje, lembra que tava chovendo? Então, a gente não trouxe guarda-chuva e não tava chovendo. Mas agora começou a chover. Então, bora apertar o passo. Bora, menina. Gostou, filha? Uhum. Vou experimentar o meu, gente. Eu peguei o de melão. Bom dia. Olha lá. Oi, tia. Ela vai chorando daqui até lá. Ela vai ter o dom de ir chorando daqui até lá. Bom dia, gente. Segunda-feira. Oi, ó. Cartizando no raio pra todo mundo. A Amy se acalmou, né, filho? E ela tava chorando, gente. Porque ela quer sentar aqui onde o Caipo tá. Ela quer ir aqui. Pepe. Para de digitar ela, hein? E é isso, gente. Aí, ó. Hoje é dia de levar os futons, né? Os colchãozinhos. As traias todas. As milhões de sacolas com os milhões de toalhinhas. Depois ainda vai começar a piscina. Mais sacola. Mas é isso, gente. Vou deixar eles aqui na creche. Vou dar uma caminhadinha. Aproveitar. Eu já não tô muito no pique, não. Na verdade, eu tô zero pique. Mas eu vou. E até daqui a pouco. Gente, o que eu corri agora... Tinha dentista. Tava no meio do caminho. Cheguei na hora. Estou em reunião aqui. Gente do céu. Tô com anestesia. O que aconteceu? Eu fui andar aquela hora que eu deixei as crianças na creche. E daí, nossa, eu vi uma estrala assim que eu tinha que vir no dentista. Eu tinha esquecido completamente. Aí, eu corri, né? Pra casa. Me troquei e vi. Aí, eu cheguei aqui. Aí, a moça, ela tá fazendo um dente. Fez um dente aqui embaixo. E semana passada eu fiz um dente em cima, né? É só esses dois dentes. Tem mais um. Que pelas fotos lá. Antes que estaria ruim com cárie e tal. Só que, nossa, eles são muito ruins. Eles são muito ruins. Semana passada a menina fez. Só que era meio dia. Eles me marcaram pro último horário. E era hora do almoço. Acho que ela tava com pressa. Ela nem passou a lixinha, sabe? Entre os dentes. Pra ficar coisa. E eu passo fio dental todos os dias. Eu não fico sem fio dental. E aí, tá horrível pra passar o fio dental, né? Aí, eu fui falar, né? Que era só pra dar uma lixada. Sabe aquelas lixinhas que o dentista passa? Ah, porque tá bom. Porque passa o fio. Falei, não, não tá bom. Tá me incomodando, né? Tá. Aí, a menina passou lá a lixa. Acho que melhorou. Aí, embaixo. Aí, embaixo, o fio nem passava. Ela, tipo, tampou o lugar. Só que era outra. Eles fazem rodízio, sabe? Não é sempre o mesmo. Eu não entendi muito qual que é dessa clínica, não. Falei que eu fui super bem atendida. A gente é bem atendido. Só que é assim que acontece. Japonês não reclama, né? Geralmente, eles, ah, tá. Aceito e vai em outro. Vai embora. Mas, se não tá bom, gente. Eu reclamei. Falei, não. Mas, eu passo o fio o dedo todo dia. Aí, a dentista tava me atendendo. Acho que ela tava com outra consulta. Aí, ficou um rodízio de dentista na minha boca. Nossa. Tô exausta. Sério. Aí, agora, eu tô pensando. Tem que vir mais um dente. É o último, né? Só que eu tô com medo também de mexer. E tô com medo de não mexer. E precisar ir depois. Eu queria aproveitar agora que eu tô folgando na semana, né? E, bom, enfim, gente. Eu também não sei quando que eu vou pro Brasil. Porque, olha. Se você tiver vindo pro Japão, faça o tratamento no Brasil. Não vem... Parece que o Japão é o primeiro mundo, não. Porque é muita coisa. Uma vez, a mulher até me... Ai, ela... Nos comentários aí, a mulher ficou brava comigo. Porque eu falei que no Brasil era melhor, né? Que tem o SUS, que é gratuito. Ah, mas aqui no Brasil a gente paga imposto. Paga, mas é gratuito, gente. É... Não tem nem comparação. Pode não ser médico bom, mas aqui você vai pagar pra um médico ruim. São todos? Não, né, gente? Não são todos, não. Tem os bons. Aqui o dentista até que não é tão ruim, sabe? Até que não é tão ruim, mas olha... É isso. Faça um tratamento aí, se vocês estiverem vindo pra cá. Faça aí, principalmente, tratamento dentário. É... Eu não sei, gente. É toda a tecnologia, tudo mais na hora da execução. A outra não passou nem a lixinha. E acho que tá bom. Você acha? Essa aqui o fio nem passava. Mas aqui eu não sei. Parece que eles estão com pressa. Eu acho que é. Bom, enfim. Falei demais. Bora. Porque a minha boca tá torta. Ai, ai. É por causa da anestesia, né? Agora eu vou lá pra casa. A mulher nos comentários, ela tinha dito que o médico, o médico, sei lá, ganhou o prêmio Nobel. Qual que é o prêmio que o médico ganha, gente? Eu nem sei. Enfim, falou que o médico ganhou um prêmio lá, tal, do Japão. Pô, legal, né? Muito legal. Só que não é ele que vai te atender no consultório, sabe? No consultório. E teve até um negócio aí que saiu no Google, que os dentistas não queriam que colocasse coisa negativa no Google, sabe? Nas buscas, né? Porque geralmente eu olho o review das pessoas, eu olho se foi bom o atendimento, se resolveu o assunto, né? Porque falar também que demorou na recepção, isso não... tanto faz. Agora, se resolveu o assunto do problema que a pessoa foi procurar, eu dou uma olhada, né? Aí os dentistas estavam bravos aí com o Google, que não podia reclamar, não. Eles queriam que tirasse, sabe? Pra você ver o nível de... do ruim que é. Mas é isso, eu espero que pelo menos dure aí até eu retornar pro Brasil pra ir no dentista bom. Bora, gente! Gente, olha o tamanho desse girassol, que lindo! É um quintalzinho aqui, que é o maior de girassol, aquele tá bem grandão. Olha lá. Olha, esse daqui tá carregado, vai abrir tudo. Tem hora eu filmando o quintal dos outros. Acabei, gente. A furitista, já voltei. Já não andei, né? Porque de manhã eu tava na metade. Nossa! Foi assim, eu cheguei na hora. Foi muito por pouco, que eu não perdi hoje. Mas aí eu tive que voltar. Nossa, que é cheio de fabriquinha. Agora eu acabei. Tô indo embora. Chamar um banho. Dar uma descansada. Que daqui a pouco eu já tenho que buscar as crianças. E hoje é meia folga e hoje eu não fiz nada, não rendeu nada. Fiz nada não, né? Fiz as coisas físicas. Estou com fome. Não sei o que eu vou almoçar. Mas é isso. Partiu, que daqui a pouquinho a gente tem que buscar as crianças na creche. E é isso. Vê o que tem que fazer em casa, né? Aproveitar hoje. Bom dia, gente. Pepe é bonitinho. A Emi aos berros. Ó. Bora. Bom dia, gente. Terça-feira. Bora pra mais um dia. A Emi agora calmou. Caetinha tá aqui. Deixar as crianças na creche. Pegar o trem, partir trabalhar. Né, bebê? O bebê vai estudar hoje. Né? Vai, vai, vai. Pronto, gente. Deixei a Emi lá. Caetou levou ela. E levou mais uma menininha. Todo bonitinho. Só que a Emi e a Emi, nós estamos aí na segunda semana, eu acho, de adaptação. Ela ainda não se adaptou, gente. Tô meio preocupada agora. Porque ela volta meio tristinha, sabe? Na outra ela tava voltando bem, mas alegrinha. Pois é. Aí vamos ver, né? Mesmo com o Caetou junto, ela... Hoje ela chorou ali na frente. E na volta ela tá voltando meio chateada. Mas espero que ela se adapte logo. E na volta ela tá voltando meio chateada. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Gente, já acabei meus serviços, já trabalhei, já estou de volta na minha cidade e agora vamos lá buscar meus babies. Antes, gente, eu vou passar aqui no mercado e vou pegar pão. Vou escolher uns pãozinhos aqui. E tem esse doce, eu levei esse doce aqui, eles amaram. Eu vou levar. Ai, Deus, vou levar um desses de maçã. Pronto, gente, eu tive que pegar três pãos desse daqui, um para cada um. Pronto, gente. Tive que comprar três pãos doce, um para cada um, para não ter briga. Um sorvetinho para engordar, não é para variar. Vou pegar uma revistinha. Ainda não sei se tem diferença dessa verde para essa azul, mas eu vou levar as duas e vou olhar. Procurar serviço. Eu estava esperando na fila, o sorvetinho já derretou. Então, gente, eu tive que comprar três pãos doce. Será que esse pãozinho é bem levinho, sabe? Um para cada um, porque antigamente, a senhora Amy, eles dividiam, né? Tipo assim, eu dava um pedacinho para ela, ela se contentava. Vai agora, bichinha, come, viu? Não dá para ela não, para você ver. Enquanto os dois estão lá brigando, ela está lá comendo dela, quietinha. E depois ela acaba, ela ainda vai atrás dos outros. Então, eu comprei um pacotinho para cada um, para não ter briga. Aí eles comem tudo junto ou comem e guardam. É, gente, na casa de vocês também é assim. A Amy é... Bora para lá. Olha só, que menino, ó. Pronto, gente. Peguei o senhor Caetão e o senhor Amy, né? Hoje a Amy está aqui atrás, para não ficar chorando. Porque ontem ela foi chorando até em casa. Ó. Vou o pé direitinho aí, senão você vai sentar lá na frente. É, haha, nada. Tá. Tô alegrinha, né, filha? Sim. Não queria nem vir embora, né, parece? Foi legal o seu hoekwain hoje? Foi, você gostou? Eu tô na conta, pera. É, ó. Tá, pera. Ui, senta aí. No que de hoje partiu a gente trabalhar. Bora. Fechar aqui meu armadinho. Pegar minha água. Ontem eu esqueci, tá no outro lugar. Eu esqueci ontem, gente, de levar minha água, acredita? Eu trabalhei sem água, com calor, bexiga. Mas é isso. Trabalhar. Tchau. Até aqui. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Melhor pôr fone. Meu cabelo tá... Uh, ó. Hoje é o último dia de trabalho. Acabei de chegar aqui na minha cidade. Acabei de sair do meu trampo. Vou ali no banco, que eu tenho que colocar o dinheiro no cartão. E eu esqueci de fazer isso. Eu quero fazer isso logo, antes que eu gaste o dinheiro. E depois eu quero comprar um guiozá. E aí a gente já vai buscar as crianças. Vou pegar, gente, o guiozá. Vamos achá-lo. Achei. Tá aqui atrás. Vou levar... Este. Vou levar dois, gente. Tem que usar. Vou pegar uma maria dessa, pra dar pra calor... Ó, pra emir pro caito. Tá feliz. Parece a maizeira, né? E um sorvetinho, pra variar. Bora lá recarrega o cartão. O Pequepê tá... Tá ali comendo bolachinha. Por isso que tá quietinha. O Pequepê já saiu na frente. Oi, Pequepê. Ô, senhor. Quer fazer? Meu Deus. Corre, Fih. Ai, ai, ai. Até daqui a pouco, gente. Agora é uma emergência. Gente, mais uma edição finalizada por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito... Ai, Pequepê. Já se inscreva nesse canal. Dê seu comentário. Eu amo ler o comentário de vocês. Muito obrigada sempre. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto